Só ponte morre pela boca, entendeu bem? Tô à procura das lagostas, cê sabe bem Quero minha própria aeromoça, um milhão de cem Se alguém vencer, eu vou vencer também O mundo te recopa, mas cê prova que é melhor No meio das cobras, preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar Eu não preciso prova nada pra ninguém que se foda Todo dia é prova, eu gabarito ela todo O mundo te recopa pela cor, tô distante Tem muito engravatado, dando lucro a traficante Que não nasceu pra ser guerreiro, vai fugir da luta Nunca vai vencer, porque essa é sua conduta Que não nasceu pra ser guerreiro, nunca vai pra luta Vai sempre pôr a culpa em algum fila da luta Todo mundo te recopa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau